É para mim uma grande alegria estar convosco hoje, a todos os presentes antes de mais, também o vosso obrigado, porque fazer festa e fazer um dia como este é importante e necessário e julgo que todos, não apenas os membros da faculdade, todos podemos ganhar muito com isso. Agradecer também ao padre Joaquim Félix este convite mais evidente e também todo o trabalho que tem aqui desenvolvido que tem permitido estas vindas a Braga mais regulares e pensar também com ele e a partir daquilo que a equipa que tem reunido e tem conseguido reunir para fazer o que tem feito, tem realizado. É uma grande alegria poder estar aqui convosco. O tema MOT, e eu não o sabia, enquadra-se muitíssimo bem, porque sou capaz de lançar mais dúvidas e questões, porque também não o sei. Será mais uma luta, e vou-vos propor mais uma luta com o anjo, podemos dizer, à maneira de Jacó, do que propriamente dar-vos uma lição sobre o assunto. Vim de Lisboa para cá ontem à noite, e a noite é boa conselheira, e vim a pensar que eu devia chegar e dizer que não tinha nada para vos dizer, que respondia a perguntas. Por não saber, e até não querer saber, vim só para responder às questões que tivessem. O Ortega, que há cedo, diz isso sobre a verdade. Uma verdade só é verdade na medida em que responde a qualquer coisa que é uma necessidade que nós sentimos. Portanto, eu estar-vos a falar de coisas que não sentem, eu não sento necessidade, à partida seria um perfeito disparate. Uma dificuldade pessoal. Quando tenho escrito muito, e tenho falado muito, e tenho até trabalhado muito, nesta área da ponta entre a religião e a arte, a arte contemporânea em particular, mas não só. E quando comecei a pensar nesta apresentação, senti que tenho fugido constantemente, e até de forma muito consciente, a pensar arte sacra, chamada arte sacra. Tenho trabalhado em lugares de culto, por exemplo, a Igreja de São Cristóvão, a Igreja de São Roque. Tenho lá introduzido obras de arte contemporânea. Tenho refletido e escrito sobre a arte contemporânea e o sagrado, e o religioso e o espiritual, o cristianismo em particular. Mas tenho pensado pouco, e escrito pouco, sobre a arte contemporânea que existe já, ou que exista dentro de igrejas. E isso parte de um pressuposto meu, por conceito, talvez, que é a dificuldade com a adjetivação do sacro. O que é que é a arte sacra? E compreendo bem a necessidade de obras adequadas a um espaço, mas até essa noção de espaço, essa noção de tempo, é qualquer coisa que eu julgo que o cristianismo vai pôr em causa. E nesse sentido, julgo que muita da arte contemporânea, fora do espaço religioso, é profundamente cristã, cristã, não sendo imediatamente sacra. Até porque há essa deschacralização ou profanação que o cristianismo vem propor e que me interessa muitíssimo. Ou seja, muita arte contemporânea pode ser vista como uma espécie de parábolas profanas. E se pensarem bem, conhecem-nas bem melhores do que eu, as parábolas, tal como Cristo as conta, são histórias profundamente profanas, de coisas banais, de acontecimentos não sagrados. E, portanto, esse descentrar do templo, esse descentrar do templo, interessa-me sempre mais. Agora, tive que me concentrar no templo. O que significa pensar outra vez o que é que é obra contemporânea, arte contemporânea, para uma igreja. É o que devo dizer, que me deu muito o que pensar. Pergunto, nesse sentido, e só para terminar esta introdução, se a relação com a obra depende menos, ou não dependerá menos, do artista e da obra do que do nosso olhar sobre ela. Portanto, qual é o olhar que nós lançamos sobre ela? Ao limite de qual é a fé que nós temos sobre ela também? E como é que a nossa fé, ou a ausência dela, altera? E quem o percebeu bem foi Duchamp. Duchamp, no início do século XX, portanto já lá vão 100 anos, compreendeu bem que o que faz uma obra não é apenas o polo artista. Quem cria a obra não é apenas o artista, mas a obra para ser criada, para existir, necessita sempre do espectador. Portanto, há um duplo polo absolutamente necessário. Que implica então uma espécie também de fé e que às vezes cai numa crendice institucional, que é porque está dentro do museu, é obra de arte. E nós aceitamos isso. Ou aparentemente um certo mundo de arte parece aceitar isso com alguma facilidade. Esta dificuldade pessoal está até bem descrita no livro que o professor Joaquim traduziu, O Ladrão e o Crubim, naquela ideia de que as portas do paraíso já estão escancaradas, estão abertas. Já não há o tempo no sentido de protegido e estanque. Esta premiabilidade é, na verdade, aquilo que me interessa pensar. Como vos dizia, de tal maneira, muita arte contemporânea está premiada, é premiável esta reflexão sobre o cristianismo e a religião, que, por exemplo, num dos últimos artigos que li sobre a Bienal de Veneza, que começou há poucos dias, todo o artigo é sobre a noção de ritual. A reflexão feita pelo crítico sobre a Bienal de Veneza é a partir da noção de ritual. E amanhã sairá um artigo, uma reportagem de uma conversa que tive com a jornalista Isabel Salema no Público, a propósito da Feira de Arte de Lisboa, que está a decorrer neste momento, Arco, em Lisboa, a partir da noção de palavra, da importância da palavra na obra. E, portanto, são duas questões profundamente cristãs. São duas reflexões a partir desta temática da religião e da arte. Mas para não fugir ao tema. Antes de mais, como vos dizia, trazer interrogações. É necessário arte dentro de uma igreja? Ou seja, porquê e para quê? Eu julgo que essa é a pergunta essencial, porque se partirmos do pressuposto que é necessário arte dentro de uma igreja, ou obras dentro de uma igreja, podemos não perceber paraquê é que as queremos ou porquê é que as queremos. Estão lá só para decorar. São de decoração. Estão lá para impressionar. Estão lá para mover. Estão lá para comover. Estão lá para, de algum modo, provocar. Ensinar. Qual é o objetivo? E eles podem não ser excluentes. Ou seja, qualquer um destes pode não excluir o outro. Mas para quê que alguém que está a pensar uma igreja, ou está a propor uma igreja, quer as obras de arte? Qual é o objetivo? E quando falo aqui de objetivo, já lhe estou a dar uma funcionalidade. Ou seja, já há uma função que estamos a atribuir. E se pensarem no que é a história da arquitetura religiosa, a história da arte religiosa, nós vemos, ao longo do tempo, diferentes motivos. Diferentes motivações. E até a interrogação dessa existência. Porque dentro do próprio cristianismo, há um veio importantíssimo relacionado com a arte, que é iconoclasta. E é dentro do cristianismo. Não é apenas no judaísmo. Se no judaísmo essa interdição da imagem é evidente, nós percebemos que há um retorno a essa questão recorrente no cristianismo. Em Bizâncio. Mas, por exemplo, São Bernardo de Claraval retorna a esse questionamento. Como encontram depois em Calvino, por exemplo, e com a Reforma. E em alguma, julgo eu, também, reflexão contemporânea sobre o espaço sagrado. Ou seja, o decorar, ou decorar a igreja, que, infelizmente, tantas vezes me parece que é um objetivo que, sem se pensar, acontece, tem assim uma espécie de horror vacui. Tem um horror ao vazio. Há um horror ao vazio de maneira que temos que preencher as paredes com qualquer coisa. Se não forem obras de arte, são plantinhas por todo lado. É preciso encher. Porque o vazio incomoda. Então, temos as igrejas, mesmo as contemporâneas, há tempos com o António Marujo, um jornalista, andei a fazer uma visita em Lisboa a algumas igrejas contemporâneas. E, volta e meia, lá andávamos nós a tirar uns vasos que tinham sido acrescentados para poder fazer umas fotografias mais ou menos decentes. Porque estavam já cheios de colunas com vasos e mais vasos e mais flores e mais árvores dentro das igrejas. Ou seja, temos um horror ao vazio e por isso é que queremos preencher as igrejas? Para que é que precisamos das imagens? Precisamos ainda de imagens? Elas estão lá para acomodar ou para incomodar? Ou querem qualquer coisa que seja apenas e imediatamente bonito? Se for o bonito da segurança, e onde é que vão buscar? Quais são os cánones? Ou seja, estas questões todas dão origem àquilo que foram também os estilos ao longo do tempo? Temos as igrejas barrocas, que claramente nos tomam quando entramos. E, nesse sentido, a imagem e as obras em relação muito íntima com a arquitetura, tal como na literatura barroca, está lá para, de alguma maneira, também convencer. Há um convencimento e há uma arquitetura gótica, uma simplicidade brutal, que não é isso que procura. O que é que nós hoje queremos com uma igreja? Era uma pergunta que, eu julgo que, antes de mais, é preciso fazer. porque temos que recusar a distração. Sim, não precisamos ser iconoclastas, mas há uma recusa da distração que eu julgo que é necessária hoje. Uma espécie de jejum, e às vezes um jejum das imagens. Nós vivemos num mundo tão carregado de imagens, tão carregado de palavras imediatas e fáceis, que um jejum pode ser, aí, fundamental. Nesse sentido, uma cegueira que se atravessa, e que pode ser necessário atravessar, à maneira de Paulo. Qual é a imagem que nós temos da igreja, e que queremos promover e dar da igreja? Isso também me interessa em termos de arquitetura. Por exemplo, se olharem, e depois o professor irá a seguir, com certeza poder falar muito melhor do que eu sobre isso. Mas vejam, querem a igreja destacada, à maneira do poder fático e apresentado, ou introduzida dentro da cidade, como podemos encontrar na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, em Lisboa, do Nuno de Tânio Pereira, e do Nuno Portas? Não é? Ou seja, querem a igreja rua, que se atravessa, ou querem a igreja que claramente se vê, que está ali. Querem-na dentro da cidade, ou destacada, à parte, um templo, sagrado, com os corubins à porta outra vez. Ou seja, o que é que nós queremos, como imagem também, da própria igreja? Eu não estou a falar, obviamente, da igreja de pedras, porque essa igreja de pedras é uma materialização de um pensamento. E é esse pensamento que nós vemos ao longo da história da arquitetura, também da igreja. A importância das mediações. Bom Filho, Benedetto Bom Filho, no século XV, em Itália, pintou esta tábua, uma anunciação. E nela, coloca esse momento, em que a Virgem recebe o anúncio da concepção. O mais curioso nesta tábua é que, entre o anjo e a Virgem, ele colocou o evangelista. E, como se o evangelista estivesse lá para nos poder relatar a história. E, de algum modo, faz qualquer coisa que é profundamente contemporâneo. E, por isso é que a palavra contemporâneo na arte, contemporânea, às vezes, é tão irritante, porque há coisas contemporâneas profundamente antigas. são já gastas. Enquanto que há coisas antigas, profundamente contemporâneas. E, neste caso, há uma reflexão sobre a mediação. O que é que é mediar? O que é que é a mediação? Quem é o mediador? É que a nossa forma de chegar àquela cena é a partir de uma história contada, narrada. E, nesse sentido, o mediador é central. O centro daquela pintura é o evangelista, que, curiosamente, está a tomar nota, mas ainda não passou para o livro. Se virem bem, o livro está aberto em branco. Ainda está em branco. Portanto, aquele livro em branco é muito curioso e muito interessante. Está ainda a fazer. Eu julgo que este a fazer é também qualquer coisa que, continuamente ao longo da história, é necessário voltar. Nós chegamos àquela história, ou podemos chegar a estas imagens também a partir da forma como outros nos dão a ver, nos permitem ver. Tal como as palavras permitem ver. E nesta obra é, então, uma belíssima reflexão sobre o mediador e a mediação que é colocada. Portanto, há aqui um perceber que a forma como vemos é uma construção. E é construída, neste caso, por uma narração, uma narrativa, que é feita por alguém. Não cai do céu aos trambolhões. E essa consciência do poder da narrativa, por um lado, e por outro lado, da consciência da humanidade da narrativa, julgo que nesta obra fica bem clara. Mas aquela narrativa é preciso ser contada e, aparentemente, ser mostrada também em termos pictóricos. Outra obra que é também uma reflexão sobre a mediação é esta de Caravaggio, que já mostrei noutras ocasiões, mas que volto a ela porque me interessa sempre. Repensar este trazer luz. Alguns estudos mais recentes dizem que a personagem que vocês encontram do lado direito, que carrega a luz, é um autorretrato de pintor. Ou seja, Caravaggio é aquele que, de alguma maneira, dá a luz, traz luz a uma cena e nós só o podemos ver por causa dele. Ou seja, como o evangelista no centro da história, no centro do quadro. Neste caso, é Caravaggio que dá a luz a este... E não dá a luz a qualquer coisa de... impensado. Dá a luz a um beijo de traição. Ou seja, o pintor também é o traidor. Da mesma maneira que dizemos que um tradutor e os biblistas que estão na sala percebem-no bem, um tradutor é um traidor. Da mesma maneira podemos dizer que o pintor é um traidor. Porque esta cena é vista pelos olhos de Caravaggio. E nós temos de ter consciência que esta cena é vista pelos olhos dele. Ele está lá com a luz para nos dar a ver. Dizer também que só desta obra podíamos dar aqui horas. Já repararam que há qualquer coisa de extraordinário que acontece ali do vosso lado, do lado esquerdo, que é de Cristo, da figura do Cristo parece que há uma outra que sai a correr. Portanto, temos um Cristo absolutamente parado e calmo a ser preso, mas há uma outra figura, quase um duplo desse Cristo. Aliás, se pensarem bem, parece que é o lado oposto da sua cabeça, porque os cabelos confundem-se, que está em tensão e em grito. portanto, esta dupla face do próprio Cristo é curiosa e aqui é interessante pensar. Isto para dizer que precisamos de continuamente e mostrei-vos dois momentos da história antiga, mas dois momentos históricos muito diferentes para pensar como é que preciso reimaginar. Reimaginar. Da mesma maneira que temos que reencarnar. Ou seja, a imaginação é tão poderosa quanto a noção de encarnação. E se calhar nós pensamos-lhe pouco. Pensamos muito a noção de encarnação e se calhar pensamos pouco a noção de imaginação. E o cristianismo tem uma longa tradição até teórica sobre essa noção da imaginação que é preciso retomar. Portanto, figurar, criar figura. E criar figura é uma forma de lidar com a falta. Um filósofo francês, Louis Maran, percebeu bem. Criar figura, criar imagens é uma forma de nós lidarmos com o vazio. Com o túmulo vazio, se quiser. Precisamos dessa mediação. Vejam, as narrativas são formas de tentarmos colmatar os gaps, as falhas. Tentamos dar um sentido. Louis Maran diz que por a vida tantas vezes falhar no sentido, nós precisamos das narrativas, das histórias e de contar uma história até sobre a nossa própria vida para dar um sentido à nossa identidade. Paul Ricard diz que a nossa identidade é uma identidade narrativa. É criar um sentido a partir de uma história. dessa forma, a imagem é também uma forma de lidar com o vazio ou com a ausência, com a falha. Precisamos dela, precisamos delas, das obras, para lidar com essa falta. O Richard Kearney, um filósofo norte-americano, desculpem, ele é irlandês, mas dá aulas em Boston, o Richard Kearney tem um livro recente que se chama Reimagining the Sacred, Reimaginando o Sagrado. E esse reimaginar o sagrado é qualquer coisa de constante, não está feito, não podemos ficar presos a imagens já feitas, não está pré-fabricado, temos que o fabricar também. E diz o Richard Kearney que se a fé necessita dos seus profetas, também necessita dos seus poetas. E aqui por poetas podemos compreender artistas. Se necessita dos seus profetas, a fé também necessita dos seus poetas. E se pensarmos bem, a nossa relação também com a fé é uma relação com uma história de arte, da nossa história de arte pessoal, com obras possivelmente cada um terá a sua, mas se calhar pode indicar. Terminava, antes de passar só algumas imagens, a uma frase que quando preparava esta conferência descobri na alegria do Evangelho do Papa Francisco. E eu, a primeira vez que não o tinha descoberto, tinha passado, mas aqui julgo que temos de trazê-la. Diz o Papa Francisco na alegria do Evangelho que é preciso ter a coragem de encontrar nova carne para a transmissão da palavra. É preciso ter a coragem, repito a palavra, coragem de encontrar nova carne para a transmissão da palavra. Então percebemos porque é que são necessárias imagens para transmitir uma palavra, uma palavra presente ou ausente, portanto, com uma falha, portanto, precisamos de comatar essa falha com qualquer coisa que ao mesmo tempo não preencha o vazio, porque esse vazio é necessário. Por outro lado, uma nova carne. As obras são carne. Lidamos também com ela e precisamos de encarnar e imaginar, reimaginar, reencarnar. Por exemplo, um parênteses que mais uma marcha para a fogueira das dúvidas. Onde é que estão? Nas novas igrejas, os novos meios que na arte contemporânea já existem desde os anos 60, pelo menos. Filme, fotografia, instalação, onde é que estão? E porquê que estes novos meios não podem ser pensados como nova carne? Porquê que o filme é ainda qualquer coisa, o filme, o vídeo, é ainda qualquer coisa que não pensamos como possível? E, um parênteses também muito pequenino, não é a história do cinema, também a história do povo das imagens, e o povo das imagens não somos nós. Não é o cinema, aliás, é muito curioso pensar como os cineclubes em Portugal tiveram tanta potência trazida dentro da própria igreja. Não por acaso, Bernardo da Costa, por exemplo, é o nome mais conhecido, mas muitos cineclubes pelo país fora começaram dentro do contexto eclesial. coragem, era a palavra que há pouco vos dizia, não nos satisfazermos com a mediocridade, com o fácil, não ficar contentes com o banalidade, não ter medo de desinstalar, é preciso ter coragem, vão errar, vamos errar, vai haver muitos erros, ao longo de toda a história sempre houve erros, e houve erros gloriosos. Beckett dizia que era preciso saber e aprender a errar melhor, errar mais, errar melhor, sempre. Erros gloriosos, por exemplo, uma das obras mais importantes que nós hoje conhecemos da história da arte cristã é de Caravaggio, precisamente, que foi recusada. Ou seja, foi feita uma encomenda, foi recusada, mas essa encomenda foi feita e essa obra foi feita. Na altura, não foi possível percebê-la, hoje, não é possível não percebê-la. e isto é importantíssimo. Ou seja, ser capaz de arriscar, às vezes não vai correr bem, eu como curador tantas vezes penso nisso, quando faço uma encomenda a um artista para uma exposição, a obra não existe, portanto, é sempre um salto no vazio, mas se nós não dermos essa possibilidade, também não há obra nova que é criada, vamos estar sempre a repetir, ou a ir buscar o que já está feito, ou a imitar o que já está feito. Portanto, este salto é necessário, coragem. O Papa diz, não sou eu que o digo. Nem todos compreenderão, sim. Já viram que um dos argumentos mais fáceis para não usar arte contemporânea ou não fazer estas encomendas é dizer, ah, as pessoas não entendem. Ou seja, é tratar as pessoas normalmente como um público ignorante, para não dizer às vezes estúpido, que não entendem. As pessoas não entendem. Outra é, eu não entendo, e portanto, ficamos sempre no meu gosto. outro ainda é não perceber que se excluem também tantos que prefeririam ou gostariam de ter uma linguagem contemporânea que não veem. Ou seja, quando mantemos a mesma linguagem que é a de sempre e que muita gente fica contente porque é a de sempre, excluímos todos os outros que gostariam de ter acesso e precisam de uma linguagem que é a de hoje. E portanto, estamos a excluir na mesma. Portanto, o argumento de dizer que as pessoas não entendem e portanto, é melhor não fazer, não serve. Case studies. Dois. Muito rápido, só para perder problemas também. Em um minuto e meio. Alguns já terão visto em Lisboa, falei uma vez desta igreja e de muitos conhecerão, porque é um momento importante da história também da relação entre a igreja, a arquitetura e a arte, que é a igreja. da CIE, em França, que foi pensada em 37, terminada em 50. Arquitetonicamente, percebeu-se, depois, que é muito frágil, muito fraca, se quiserem, mas o padre teve uma coragem imensa. Foi bater à porta todos os artistas importantes do seu tempo, que já eram importantes no seu tempo e foi-lhes pedir obras para a sua igreja. Os artistas, coitados, apanhados, desprevenidos, porque nenhum padre lhes tinha alguma vez ido pedir uma obra, aceitaram. Aceitaram o desafio. E o desafio pode não ter sido, se quiserem, hoje podemos ver com a distância que há erros. Há demasiadas obras, há demasiada coisa, está em excesso, mas há qualquer coisa também muito interessante para pensar nela. Por exemplo, a fachada é do Leger, Fernand Leger. Dentro, encontram, no sacrário do Brac, um painel de azulejos de Matisse. tem os vitrais do Rouault e um painel de azulejos de Chagall por trás de uma pia batismal lindíssima, devo dizer, que é um escultor pouco conhecido, Signoli, mas extraordinário. Outras obras na igreja, para além de Lourçá, tem também Bonar, Pierre Bonar, por exemplo, um São Francisco de Sales, o Pierre Bonar, que pintava mulheres nuas, não percebeu porque é que ele foi bater o padre à porta, mas ficou tão intrigado que quis estudar a história de São Francisco de Sales e pintaram São Francisco de Sales. Isso é extraordinário. Coragem. O mais estranho, na igreja, talvez tenha sido o Cristo. Ele pediu a uma artista contemporânea chamada Germaine Richer e a Germaine Richer fez um Cristo duro, um tronco quase, desfeito. E foi muito mal recebido. Muito mal recebido. Passaram a aparecer uns panfletozinhos que são estes que apareciam. Não se brinca com Deus. Este não é o nosso Deus. O nosso Deus é este que está aqui ao lado. Estão a ver? Aquela é que é a verdadeira imagem de Deus. Aquela à direita, sim, é a verdadeira imagem de Cristo. A outra, aquilo que a Germaine Richer podia nos ter dado e deu é pôr em causa o que é que é isso da imagem de Cristo que nós temos. Portanto, até destruir essa imagem. Até destruir essa imagem. Porque isto nunca é Cristo. Este não é Cristo. Se este é o Cristo, então eu não sou cristão. É que essa noção de que ficamos presos à verdadeira imagem é aquela, é qualquer coisa de profundamente perigoso. Profundamente perigoso. Outra proposta, só para terminar, fugindo da imagem e indo em direção à palavra. Já repararam que, dizendo que somos o povo da palavra, damos pouca atenção à palavra enquanto imagem. E desde os anos 60 em particular, mas no barroco isso percebeu-se. No barroco perceberam bem essa importância da palavra. Até enquanto imagem. Depois parece ter se perdido. E só nos anos 60, com a poesia visual e a poesia concreta, voltou. E a irmã, sister, norte-americana, Corita Kent, uma irmã norte-americana que aqui vem ao lado das suas serigrafias, compreendeu muito bem. E compreendeu muito bem que a publicidade estava a usar essa arma. E estava a usar de uma forma atroz. Por exemplo, a noção de uma comunicação fácil e imediata. E aquilo que era preciso era às vezes colocar essa comunicação fácil e imediata em causa. E mostrar como os slogans usados na publicidade eram profundamente teológicos, alguns deles, e portanto era preciso pôr em causa essa forma. ir, por exemplo, aos poetas ou à Bíblia e retomar a palavra. Então fez com a sua congregação e vemos ali, por exemplo, um padre também no meio a fazer as serigrafias e a ajudar nas serigrafias. Estamos nos anos 60 na Califórnia e fez serigrafias absolutamente extraordinárias que hoje deixam em estado de choque qualquer gráfico e artista. São, devo dizer, muitos artistas contemporâneos, muitos miúdos artistas têm uma adoração imensa por esta obra da Corita Kent em que faz um twist, ou seja, usa as armas da publicidade para mostrar e para pensar aquilo que é o pensamento também que eles estão. Neste caso, por exemplo, em relação ao pão ou tratar com cuidado e depois os textos todos eles, por exemplo, isto tem um texto do Cummings, um poema do Cummings ou mensagens que remetem para os direitos humanos ou para a ansiedade de paz e amor, obviamente estamos nos anos 60, give a damn. Give a damn é o contrário de don't give a damn, não é? Ou seja, não te preocupes, não, não, give a damn e é preciso olhar para os pobres, é preciso olhar para, e todo o texto tem a ver com isso, para os que estão nas margens, give a damn. E portanto, a utilização, por exemplo, das imagens fotográficas da Newsweek, da revista, que curiosamente aparece depois mais à frente, já vão ver, até no espaço sagrado. God not dead is bread. Eu acho que é uma das mensagens mais extraordinárias que ela deixou e profundamente direta, profundamente direta. Vejam, isto é um altar. E se olharem com atenção para o altar, para além de verem as serigrafias dela, que é o Power Up, não é? Ou seja, que tem depois muitos mais textos por baixo, tem do lado esquerdo a revista Life, trazer para dentro do espaço sagrado, portanto, uma profanação, claramente, uma profanação do espaço sagrado, uma profanação necessária do espaço sagrado, trazer para dentro do espaço sagrado a vida e o que está a acontecer. Era, claramente, um dos propósitos que ela e a sua congregação. vejam esta manifestação, procissão, feliz, feliz com... Ela era uma extraordinária professora de arte. Vale a pena ver, por exemplo, as dez regras que ela propõe para o ateliê. São regras absolutamente extraordinárias. Em que percebemos também a alegria e como a alegria faz parte da vida. Muito obrigado e peço desculpa. Muito bem. Obrigada. 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 Obrigada.